Foi criança ou depois de adulto? Como é que foi? Então, na verdade, a música faz parte da vida da minha família, de um modo geral. Eu tenho uma família de músicos, mesmo não praticante, mesmo não trabalhando diretamente com música, mas muita música na minha família. Meu pai foi quem me ensinou meus três primeiros acordes. E eu tenho parentes também que vêm da música e mundo afora, trabalhando em estúdios grandes, trabalhando com produções e até com um certo nome no mercado também. Então, tem uma galera... Teve uma época, uma época que a gente estava conversando e você comentou que a sua mãe também, ela cantava, não é isso? Minha mãe tocava, minha mãe tocava. Meu pai tocava violão, minha mãe tocava pandeiro, o pai dela acordeon, os meus tios acordeon, viola. E eu tenho uns irmãos, a gente já teve uma banda só de irmãos, eu tive uma banda só de irmãos meus, que a gente tocava na igreja, era uma banda gospel, a gente fazia...